O Mágico Mascarado Assim que é chamada surge a assistente Ela é colocada dentro de um saco vermelho que é fortemente amarrado Vejam Agora o saco é levado para dentro do caixote Uma tampa é colocada E a caixa é amarrada Às vezes alguns mágicos usam correntes ou cadeados Não importa, é tudo ilusão Para provar que o caixote é sólido o bastante e suporta seu peso O Mágico sobe em cima dele Então uma cortina é erguida e ele vai lá para dentro A cortina desce E ele começa a flertar com as assistentes A cortina sobe novamente Tudo tática para distrair você A cortina sobe pela última vez e então magicamente O Mágico se transforma em uma de suas assistentes Você lembra? Aquela que estava dentro do saco Agora é hora de abrir o caixote As cordas são desamarradas E quem você acha que está dentro do saco? Isso mesmo O Mágico Mascarado Como ele fez isso? Como nós dissemos antes Este é um dos números mais complicados Para ajudar você a entender Vamos dar uma olhada melhor Nós vimos a assistente sendo colocada num grande saco vermelho Que foi amarrado no topo O que você não imaginava É que no fundo do saco havia um zíper É por lá que ela está escapando neste exato momento Ah, não está frouxo não, tem zíper Depois que a assistente sai do saco Ela alcança um buraco no fundo do caixote E puxa a corda que parece segurar a tampa firmemente Na verdade, não está A folga extra permitirá mais tarde Que ela deslize para fora da caixa rapidamente Veja Quando a cortina sobe pela primeira vez A assistente pula para fora E se esconde entre a cortina e a caixa Enquanto o Mágico já põe um pé lá dentro A cortina sobe mais uma vez E lá vai outro pé Assim que a cortina sobe pela terceira vez Ele rapidamente salta para dentro E fecha a tampa Enquanto a assistente surge no topo da caixa Tudo tem que ser sincronizado Para parecer que a metamorfose aconteceu num instante Nosso Mágico luta para entrar no saco Enquanto suas assistentes se apressam para desamarrar as cordas Ele não se preocupa com o zíper no fundo do saco Já que seus pés não serão vistos E é assim que tudo é feito Quase Quase lá Quase lá Quase lá Quase lá Quase lá Quase lá Quase lá